e com três meses de uso já queimou gente no próximo vídeo eu mostro como resolver esse probleminha aí então galerinha hoje eu vou fazer a instalação desses esportes de solo ou luminários de solo né para iluminação de vegetação eu comprei esse modelinho aqui são quatro esportes que eu vou colocar umas palmeiras tá bom gente o modelinho pareceu bem robusto a base a gente colocar no solo tá certo e o modelo é esse aí ó germani a referência dele tá certo custou se eu não me engano 60 reais cada um eu vou usar kpp como vocês estão vendo aí tô usando kpp de um e-mail acho que não precisava cortar nem ser de um e-mail podia ser mesmo de de um dois por um não teria problema não né como eu não tenho aquela marca aquela coisinha de cortar kpp aí tem que ser manual vocês podem ver e outra coisa eu vou fazer gente ó como vocês estão vendo colocando estanho porque eu vou fazer com estanho porque como ele vai ficar no solo não tem perigo de dar mau contato depois eu soltar porque fica lá né pegando um umidade então ele já vem estranhado já a base dos esportes então a gente só faz colocar aí também vou usar a fita de alta fusão né para não ter problema de entrar água aí terminando de soldar aí que aí eu sei que não vai ter problema de mal contato soltar alguma coisa eu tô usando a fita de alta fusão eu gosto muito dela porque realmente ela funciona mesmo ela não deixa entrar umidade de jeito nenhum você se você colocar não tem problema a gente passa primeiro uma camada dela né no os dois fios depois juntos os dois eu já terminei de passar primeiro nada no primeiro fio vou passar no segundo depois eu junto os dois e passa uma terceira cobrindo também a parte do cabo pp para que não entre água também no do cabo pp que vai para a luminária né porque se entrar pode dar alguma umidade lá dentro queimar as lâmpadas alguma coisa então é bom para precaver para não ter problema né olha para que eu passei os dois agora vou acontecer a camada que é do cabo pp né para fechar definitivamente aí não tem perigo de entrar água nenhuma e não entra gente pode ter certeza que não entra e para finalizar eu usa fita fita comum por cima né que ela não solta né que seria só um reforço realmente ali para não ter problema a gente passa a fita comum mesmo e não tem para não ter problema nenhum de soltar então esse é o procedimento que eu faço né isso é o começo da da dos esportes que vou colocar né então para continuar aí eu já fiz as medidas onde eles vão ser colocados aí eu não quero cortar o fio que é que eu fiz eu simplesmente tirei desencapei nessa parte aí da o cabo pp e eu vou abrir para poder fazer a emenda neles aí dos esportes só tô usando essa maquinazinha que eu comprei bem baratinha não lembra de foi eu acho que foi até num desses atacadão se a gente tá aí alguma coisa assim que vem ela tem um problema que ela quebra ali mas eu dei uma solda e ela funciona a gente consegue desencapar sem problema nenhum ali tá vendo então a gente desencapa qual a diferença desse aí para o começo né que a gente coloca é porque vão ser três fios para a gente passar aquela fita de alta fusão né e soldei o stand passei o stand para colocar e ele já pegar de primeira vocês podem observar aí vai ser colocado o segundo e como eu falei para vocês como ele já vem estranhado eu só faço dobrar amassar um pouquinho dobrar e depois eu vou e estranho também junto que aí resolve bem mais simples eu sei que não vai ter problema de dar mau contato como é uma coisa que vai ficar lá no chão então a gente tem que ter todo cuidado do mundo restanhando agora a gente vai passar a fita de alta fusão essa fita de alta fusão é bem simples de passar a gente não dá muito trabalho um detalhe quando eu vou passar assim essas emendas eu dou uma passada por cima depois eu passo ali no cotovelo vocês vão ver que eu passar no cotovelo que é para fechar a vamos dizer assim a união das duas que quando eu passar por cima a próxima camada não vai ter não vai ter condições de entrar água de jeito nenhum ao passei aí eu fecho o cotovelo e depois venho por último já com a fita isolante já fechando como vocês podem observar então assim é um é bem simples e você tem a certeza que não vai ter filtração de água nessa parte aí tá bom fica garantido vou acelerar para ficar mais fácil para vocês o restante então o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Já está com vegetação, ficou bom, ficou do jeito que a gente queria aqui em casa e é só aproveitar agora. Valeu gente, um abraço.